O carro e a faculdade é a música que eu vou fazer para vocês hoje aqui certamente você já deve ter identificado de quem é essa música aqui. Trio Parada Dura, isso mesmo. Essa música que tem uma letra bem legal, uma história bem bacana e que eu vou fazer juntamente com vocês hoje atendendo pedidos do pessoal que solicitou para fazer mais vídeos com a escaleta por isso então hoje vai um vídeo aí com a escaleta. Essa música aqui nós vamos fazer ela no tom de Mi maior utilizando três acordes maiores, o acorde do Mi, o acorde do Si e o acorde do Lá para a gente fazer ela mesmo que na escaleta não tenha aí a gente como trabalhar os acordes, mas nós passeamos por dentro da escala do Mi utilizando esses três acordes. Para você que não me conhece ainda, eu sou o Cidinho e venho aqui já no YouTube há mais de três anos, quase quatro anos aí já trazendo vídeos para vocês toda semana. São mais de 500 vídeos aqui no canal, vídeo-aula, playbacks, aulas aí sobre instrumentos, sobre teclado e que você possa estar conhecendo esse conteúdo, buscando aqui cada vez mais conteúdos para você aprender e aprimorar também seus estudos. Então vamos para a nossa vídeo-aula de hoje, essa música que vai usar aqui um pouco de terça, um pouco de sexta vamos passear dentro da escala, utilizando a escala do Mi maior. Primeira nota que nós tocamos aqui é a nota do Si e nós vamos lá para a terça de Sol sustenido com Si, Fá sustenido com Lá, vindo até Mi com Sol sustenido. O Si serve como um apoio aqui para a gente fazer esse retorno. A próxima sequência de terça, essa primeira aqui a gente fez dentro do acorde do Mi agora nós vamos fazer dentro do acorde do Si. Então nós utilizamos Fá sustenido com Lá, Mi com Sol sustenido vindo para Mi bemol com Sol sustenido. Digo aqui a segunda terça do acorde do Mi, né? Primeira terça Si e Mi bemol e a segunda terça do acorde Mi bemol e Fá sustenido. As duas partes paramos aqui no acorde do Si. vamos fazer mais uma vez essa mesma frase lembrando sempre que no final você pode fazer essa vibração aqui, né? das duas últimas notas. Aí repete, terceira parte e a quarta parte vai repetir a primeira então até aqui a gente fez quatro partes eu vou fazer novamente as quatro partes para você observar comigo agora indo para a quinta parte onde nós vamos utilizar o acorde do Lá maior então eu vim lá do Sol sustenido com Si Fá sustenido com Lá Mi com Sol sustenido aqui eu usei a sétima, né? que é o Ré, a sétima menor do Mi Ré com Fá sustenido caindo no Dó sustenido com Mi que é a segunda terça do acorde do Lá então ficando assim estou no acorde do Lá uso a primeira terça do Lá Lá e Dó sustenido a segunda terça Dó sustenido e Mi parando na primeira terça do acorde do Si Si e Mi bemol ficando assim parei aqui, né? então essa nossa próxima parte agora usando o acorde do Lá dessa maneira sexta parte e o final tradicional também do Trio Parada Dura ele vai fazer isso aqui Si, Dó sustenido Si, Si bemol e Si devagarinho e vai descer para finalizar na sexta do Si com Sol sustenido o Lá com Fá sustenido e Sol sustenido com Mi para encerrar a nossa introdução vou fazer mais uma vez toda ela agora devagarinho para você já compreendendo ela depois que você entende a forma como ela é tocada você logo logo provavelmente já vai conseguir tocar ela junto comigo vamos lá de novo mais uma vez percebam que agora eu tirei os detalhes da música e ela fica um tanto quanto aparentemente seca ela não tem muito recurso aonde que dá aquele brilho aquele destaque para a nossa música então você pode trabalhar isso não sei qual é o nível de conhecimento que você tem mas se você conseguir trabalhar isso na sua música você vai perceber que você dá mais vida a ela ela fica mais vibrante ela tem uma harmonia mais legal e para os nossos ouvidos ela soa diferente vejam a diferença agora lembrando sempre também que com a escaleta você pode trabalhar um pouco dessa sonoridade pelo sopro a força que você vai trabalhar o teu sopro aí para você emitir as notas tirando a sonoridade das notas também ajuda você pode controlar um pouquinho aqui por exemplo essa descida aqui ó trabalhando a questão da como soltar o vento né soprar para as notas conseguirem sair melhor para você que me segue que me acompanha aqui no canal sabe que eu estou mostrando aí um curso de como aprender tocar teclado certamente é um curso que vai ajudar você aí meu amigo a se tornar um músico profissional né é voltado para o aprendizado de teclado mas como a gente está trabalhando aqui com as teclas provavelmente o conteúdo que tem lá também te ajude a ser um instrumentista das teclas você que quer conhecer né tem o link aqui embaixo pode estar acessando conhecendo o curso você pode estar fazendo uma experiência aí de sete dias caso você não goste o seu dinheiro será devolvido mas eu tenho certeza que você vai gostar porque o curso está muito legal são mais de cinco horas de conteúdo parece muito mas você vai começando a estudar vai se aperfeiçoando vai tomando gosto pela coisa e logo logo você vence essas cinco horas claro que exige muita prática né são cinco horas corrido todo o material mas você vai precisar se dedicar vai precisar estudar vai precisar conhecer todas as notas todos os acordes algo que vai te ajudar a se tornar um instrumentista ou um tecladista profissional peço gentilmente que você que está aqui até agora possa deixar seu like possa compartilhar o vídeo e pode comentar também aqui embaixo eu procuro responder todos os comentários a maioria deles aí eu já respondo no mesmo dia ou se não no outro dia porque me ajuda muito também a estar criando conteúdo de qualidade para vocês o pessoal pediu para trazer vídeo com a escaleta e tenho aqui hoje esse vídeo para que vocês possam deixar os comentários se vocês gostaram se não gostaram se querem uma outra música pode sugerir uma música que eu vou estar trazendo essa música aqui no canal para vocês você que é novo se inscreva no canal deixe o like deixe aí um joinha compartilhe o vídeo para que possa também me auxiliar a mostrar esse vídeo para mais pessoas o youtube identifica que se você gostou outras pessoas também possam gostar e assim cada vez mais pessoas têm acesso ao meu conteúdo ao meu material aqui beleza vou ficando por aqui então foi aí a videoaula do trio para da dura o carro e a faculdade essa música que eu fiz especialmente para você que curte o meu canal um abraço até mais Deus abençoe tchau tchau tchau